Bom dia, princesas! Hoje é dia 11 de março, são 11h24 da manhã. Eu acordei já faz um tempo, acordei 10h30. Agora eu decidi... Ontem eu fui dormir pensando, vou gravar um vlog amanhã. Mas eu acordei desarmada e falei, ah, não vou gravar não. Ah, agora eu pensei, vou gravar sim. Então, hoje eu tenho que... A única coisa diferente do meu dia é que hoje eu vou ter que ir lá na minha faculdade, que é na faculdade que eu fazia, no Muni Toledo. E eu tenho que buscar o canudo, que é o certificado. E eu não sei se vai ter alguma cerimônia, alguma coisa diferente, juramento. Mas se tiver, eu vou gravar pra vocês. Então, agora são 11h e pouco e eu já acordei, tomei café, tô na internet, já coloquei vídeo no ar, vídeo novo no ar. Já atualizei o blog, atualizei a fanpage. E... Então, eu vou mostrar pra vocês só quando... Eu vou mostrar o decorrer, mas acho que eu vou gravar depois, o próximo vídeo só vai ser quando eu estiver indo pra faculdade. Eu vou... Eu acho que eu vou de carro com a minha mãe. Então, eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Até daqui a pouco. Bom, meninas, agora é 6h53, acabei de chegar da academia e eu já tô atrasada, eu tenho que tomar banho, porque eu demoro mais ou menos uma hora pra me arrumar. Até eu me arrumar, até eu chegar lá, vai demorar. Então, eu vou falar bem rápido, assim. É... Hoje foi treino novo e... Nossa, eu fiquei acabada. Fiquei acabada com o treino novo. É muito bom mudar o treino pra você não enjoar, só que quando muda também você fica meio perdida. E é assim, até o corpo acostumado demora, mas é bom mudar porque aí você não fica enjoada do treino. E eu vou tomar banho agora pra poder ir lá na faculdade, vou mostrar meu look pra vocês. Eu vou usar esse vestido preto com essa jaqueta em cima, se fizer frio eu vou levar, não sei se eu vou usar. Com esse relógio, esse brinco, esse anel, esse colar, essa tiarinha. E no pé eu vou usar esse... Essa sandalinha linda que eu comprei no espetáculo e essa bolsa preta. Então, eu não vou mais com a minha mãe de cá, eu vou de moto. Então, eu preciso tomar banho rapidão, porque eu tenho que lavar o cabelo, secar o cabelo e depois eu quero mais pra vocês. Bom, princesa, agora 7h36, eu já tô pronta. Eu tô com esse colar aqui como eu vou ser pra vocês, fiz com o meu cabelo, escovei. E tô com esse brinco, esse vestido como eu vou ser pra vocês também. Vou mostrar esse vestido. E nos pés, essa sandalinha que eu amo, ela é muito confortável. Eu vou de moto, mas eu tô com um shortinho por baixo, pra não mostrar nada. Um shortinho preto por baixo também. Então, é isso. Eu gravo mais lá pra vocês quando eu chegar. Beijos. Bom, meninas, nossa, é escuro. Agora são 8h15, a gente já fez o juramento. E eu tô aqui com a... A Stephanie. Rafa. Cadê a sua menina? Não tô vendo. Rafa. Nath. Nath. E a Brenda. Tá escuro, nossa, não tá nem pra ver. E a gente agora vai comer lanche. E chegando em casa, eu mostro pra vocês como foi o juramento. Oi, meninas. Agora são 10h09. Já cheguei, já fiz o juramento. Teve o juramento. Vou mostrar pra vocês aqui meu certificado. A gente depois foi comer lanche. Como eu mostrei pra vocês aí. A gente chegou, eu cheguei, era 10h para as 10h. E agora são 10h09. Já tirei maquiagem, tô de pijama. Então, deixa eu mostrar pra vocês. É assim, ó. Tem uma capinha azul. Escrita Unitoledo. Aqui. E atrás, escritou o meu nome. E a gente chegou lá, a gente foi pra uma salinha. E tinha uma moça lá e ela falou pra gente ler o juramento. Estender a mão direita, ler o juramento. E depois assinar o papel lá. E pegou esse daqui. Olha, assim. Tá escrito o juramento aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim. E ele... Aí dentro tem o certificado. Aqui. Deixa eu mostrar de dentro. Aqui. É assim. Aqui é o certificado. E aqui é o juramento. Tá vendo? Deixa eu ler pra vocês. Prometo, no exercício da minha profissão, na área de design de moda, planejar, racionalizar e dirigir, criando estruturas e sistemas que levem as instituições aos seus propósitos. Tendo em vista a dignidade do homem, a elevação do seu nível de vida, o fortalecimento de sua cultura e a promoção do bem-estar. Juro utilizar o meu trabalho como uma ferramenta destinada a auxiliar o desenvolvimento tecnológico do Brasil e a comunidade das nações. Esse foi o juramento. Deixa eu tirar aqui. E esse daqui é o meu certificado. Muito bonito ele. Aqui tem a assinatura do Bruno Toledo, que é o reitor da faculdade. Teste do Centro Universitário Toledo, Aracituba, São Paulo. O reitor do Centro Universitário Toledo, no uso de suas atribuições, tendo uma vista à conclusão de curso superior em tecnologia e design de moda, em 28 de janeiro de 2015, confere o título de tecnologa em design de moda a Larissa da Silva, brasileira, natural de Aracituba, estado de São Paulo, nascida dia 23 de janeiro de 1995, RG tal, 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 SP, e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas, 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 legais. Aracituba, 28 de janeiro de 2015, a assinatura da Secretaria Geral, a minha assinatura e a assinatura do reitor. Então, esse foi o vlog. É um vlog bem pequenininho, só pra registrar esse momento mesmo, pra compartilhar com vocês esse momento. É uma data muito importante em que eu recebo meu diploma. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco isso comigo. E isso. Cliquem em gostei, compartilhem com os amigos, se inscrevam aqui embaixo, comentem aqui embaixo. E é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!